Fala família! E aí, tudo bem com vocês? O que está acontecendo aqui no Japão? Com nós, a situação que a gente está vivenciando, noticiários, a conversa com os amigos de fábrica, eu vou contar nesse vídeo aqui, assistem até o final pessoal, a real situação do Japão. Lá na fábrica teve uma reunião ontem e a produção caiu e muito. Não está faltando um material bruto para a gente produzir, para a gente fabricar. A minha fábrica produz parafuso, para carros. As fábricas no Japão, as montadoras, as nove montadoras aqui no Japão vão fechar. Isso aí, a gente está acompanhando os noticiários e vão fechar por causa do coronavírus. Porque está faltando peça. Além de faltar peça, não tem pedido. A Toyota, a Honda, a Mitsubishi, todas se uniram e vão paralisar por tempo indeterminado. Não sei se vai ser um, dois, eu acho que inicialmente vai ser uma semana. Consequentemente, isso aí pessoal, muitas que produzem os componentes para as montadoras, vão acabar parando também. Por enquanto, nós estamos produzindo. Eu estou tendo uma hora extra ainda por dia. Eu tinha duas, estou tendo uma hora por dia. Mas na mesma fábrica que eu trabalho, não tem hora extra. E tem setores que estão trabalhando somente até meio dia. Depois do meio dia, eles fazem limpeza na fábrica. Então, a situação hoje está assim. Inclusive, tem um amigo que trabalha numa fábrica que faz escapamento de carro. E lá, eles estão cortando gente. Já estão demitindo pessoas já. Não só a produção como caiu, como assim estão demitindo. O contrato está acabando e eles estão mandando embora. Inclusive, o meu amigo está programado para ser mandado embora em junho. No fim do contrato dele. A situação aqui no Japão está feia, gente. Está complicada. Mais uma vez, gente. Você que é ex-Dekasegue. Que está pretendendo vir para o Japão agora. Não é a hora certa. Que nem eu falei em um outro vídeo. Vamos ficar onde a gente está. Você que está no Brasil, fica no Brasil. Eu que estou no Japão, continuo no Japão. Vamos esperar até onde isso vai, gente. Porque não tem o que fazer agora. Orar a Deus e aguardar. O que a gente está fazendo, a gente cortou de comer fora. Agora, a gente está evitando comer fora. Até por causa do coronavírus. Está segurando um pouquinho mais as contas de casa. Então, a gente parou de sair para comer. Estamos evitando comprar supérfluo. Queria comprar um computador novo, gente. Para editar os meus vídeos. Mas, por enquanto, não dá. Então, vai ficar mais para frente. Então, a gente está gastando somente com comida mesmo. Só o essencial, só o básico mesmo. Compartilhe esse vídeo. Para quem precisa saber dessas informações. Que quer vir para o Japão. Ou que você que está no Brasil, quer ficar atualizado com as notícias aqui do Japão. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, gente. E se você não é inscrito ainda. Se inscreve no canal. Para os próximos vídeos que a gente postar, a gente colocar. Você está por dentro. Clica no sininho de notificações. Assim, na hora que eu lançar um vídeo. Você já está por dentro já. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham ajudado. Deixe o seu like aí. E até o próximo vídeo, pessoal. Bye, bye, Matanela.